e todos os seus companheiros, você falou também que sabe o limite de cada jogador e sabe até como pode ajudar aquele jogador, eu queria que você descrevesse um pouco desses dois jogadores, um que está saindo e o outro que está entrando e até que ponto você, uma melhor no alto, uma melhor no baixo? É, se for te passar tudo aqui e cada um está vendo você dando arma para o inimigo não, o que eu havia falado é isso, eu acho que sempre o jogador é diferente do outro um tem mais técnica, o outro não, o outro é mais firme, o outro é mais experiente que o outro é nesse tipo de situação, na formação que a gente vem jogando não tem muito mistério eu acho que cabe a quem tiver na sobra, independentemente que seja eu, o Ailson está bem próximo ajudando o outro, esse que é o limite que eu estou falando está bem próximo ali para dar, dando aquele suporte para ele em um determinado momento lógico que o Tobi tem uma característica maior de marcação, de sair mais também quando há possibilidade no meio de marcar um pouco mais à frente quando necessário formando até com dois zagueiros e ele avançar um pouco essa característica, o Ailson já não tem tanto quanto eu e nem o Bruno mas isso não pode muito dar característica do que a gente vem fazendo não Valeu!